E aí galera, beleza? Aqui é o Luciano mais uma vez, acabei de chegar do mercado ali. Agora eu tô no outro quarto, eu vim aqui pra vocês verem as coisas que eu comprei. Esse quarto é mais simples, não tem muita coisa, eu guardo a roupinha pequenininha, mas foi o que deu pra arrumar por enquanto, né? Que o outro quarto lá já vem pra minha estadia. Esse aqui é só a TV que não tá funcionando, eu já fiz de tudo já. Já troquei a pilha do controle, mas eu vi que a pilha dele tá ruim, mas mesmo assim ele não liga. Eu troquei e coloquei a pilha minha que é novinha do meu TV Box, mas mesmo assim ele não liga. Mandei uma mensagem pra moça ver pra mim, mas até agora ainda nada. Aqui a nossa visão é um pouco diferente, vai dar pra ver nada porque tá tarde já. Até que o celular dá uma boa imagem, tá bem, já tá escuro já. O céu tá muito fechado. Mas aqui na Europa é assim mesmo, mas não chove muito fácil não. Aqui na Espanha não é muito de chover. Diferente de Dubbo, por exemplo, na Irlanda, Inglaterra, etc e tal. Aí já dá umas chuvinhas mais frequentes. Aqui é mais suave. Aqui eu tô no sexto andar agora um pouco mais alto do que era antes. Lá eu tava no terceiro. Vamos lá. Vou mostrar umas coisas que eu comprei que deu 28 euros novamente. Eu acho que eu tô marcando, batendo um recorde. Não chegou a 28, acho que foi 27. Deixa eu ver aqui na nota, vai. Pra eu não cometer falhas. Tô mostrando só pra vocês terem uma ideia. Realmente quando você vai no mercado você fica chocado. Você tá acostumado com aqueles preços, sabe? Tipo, lá em cima. Aí você vê tudo barato, meu. Aí eu falo pra você, é tentador. Você fica louco, você quer comprar. E eu não sou muito louco. Eu não sou muito compulsivo não, mas fica louco. Ah, deu mais, ó. Deu 29,75 porque eu peguei o negócio a mais. Agora que eu lembrei. Ela falou, acho que foi 27. Aí eu peguei tipo de uns... É tipo aqueles bolinhos de chuva do Brasil. Só que os daqui é muito bons. Eles são bem macios. Bem macios mesmo. E você não sente aquele açúcar exagerado. É muito... Nossa, muito saboroso. Muito saboroso. É diferente. Não é igual de lá. O do Brasil. O do Brasil é gostoso também. Só que o do Brasil... Ele é um pouco mais seco na hora que você morde. E por fora tem aquele açúcar, né? O daqui ele é bem macio. Você morde ele, ele é bem maciozinho. Foi isso aqui, ó. Ele que eu peguei a mais que deu... Uns 29,75 aí. Isso aqui. Esse tipo... É um tipo de um doce também que é muito bom também daqui. Frango. Dessa vez eu peguei um frango pra fazer no micro-ondas. Porque eu tô precisando comer carne. Já faz uns dias que eu não como... Do dia que eu tô aqui eu não comi carne ainda. Depois disso. Aqui é um semelhor àquele ali que eu falei que é gostoso. Mas é um pouco maior. Bom de besteira aqui, né? Tem que comer um pouco de besteira porque são coisas que não estraga fácil. E aqui é tipo de um bolo de... Meio que com frutas, alguma coisa do tipo. O famoso suco de... De... É... Trachinha, né? Que é de pêssego que é muito barato. Acho que foi 1,50. Um negócio assim. 1,49. Olha o tamanho do bicho. É pesado pra caramba esse suco. Tem suco pra dedéu. Eu tomei tanto suco. Eu tomei o suco semana inteira com esse negócio aí. O Pantene que me surpreendeu pelo valor também. Acho que foi... Eu filmei... Eu filmei e fiz um pequeno vídeo, né? Condicionador. Acho que foi... É... Três e pouco. Três, alguma coisa. Chocolate. Finalmente trouxe chocolate. Peguei lá do meu marco. Nem sei qual é, mas... Aqui todas as coisas são muito boa a qualidade. Então não tem muito... Erro, não. Esse aqui também. Que tudo... Esse chocolate custou por volta de um e pouco também. É impressionante. É uma barra de chocolate por um e pouco. Lembrando que é aquilo que eu falo. Não cabe conversão quando você... Tá no... No... No país. Por exemplo. A gente tem que analisar de moeda a moeda. Esse negócio de... Ah, e quanto que é em real? Isso não funciona. Se eu fosse pensar quanto que era em real, eu ia ficar louco, né? Porque... Quando eu fui na casa de câmbio, eu fiz a troca, né? Então eu não posso ficar pensando. Eu tenho que imaginar que se eu estivesse ganhando aqui... O salário daqui... Eu ia gastar exatamente isso em euro. Assim você tira uma base de como é viver no país. E o quanto compensa ou não. Essa batata frita é muito grande. Não sei quanto que ela dá, mas... É muito grande, cara. Eu fico impressionado. Porque eu trouxe umas duas batatas fritas do Brasil pra cá. Paguei quase cinco reais, cara. Na batatinha pequenininha. Que dava tipo isso aqui, ó. Olha o tamanho dessas. Essa aqui acho que foi... Dois euros se foi. Um euro e pouco a dois euros. Não chegou a dois euros. Essa aqui também... É grande. Não tanto quanto aquela, mas é bem grande também. Média de um euro e pouco. Essa aqui também é uma batata frita mais comum. Ela não tem... Ela não é muito... Ela é mais tipo... Como se fosse aquela batata pura mesmo. É grande também. Deu uma média aí de uns... Um e alguma coisa também. É tudo nessa faixa. Eu não faço isso. Essa pizza que eu trouxe pra testar. Pra ver se é boa. Eu não sei se vou gostar, mas eu achei que... Pode ser interessante. Eu não tô comendo nada de... De nutritivo aqui. Eu preciso de alguma coisa assim, né. Vou fazer pra ver. No micro-ondas eu nem sei se dá certo. Nunca fiz, não. Sei lá. Acho que foi uns... Três e pouco a pizza. Eu lembro meio por cima os valores. Essa aqui eu não sei como que é. Acho que é... Tem vários Magno aí dentro. Eu fiquei impressionado. Porque um Magno aqui... Até aqui o Magno é caro. Mas não é tanto quanto no Brasil. No Brasil o Magno chega a oito reais, né. Na Caterpillar eu pagava oito reais. E por aí também é mais ou menos essa média. Em qualquer outro lugar do Brasil. O Magno aqui eu tomei um esses dias. Eu paguei dois euros e pouco. Foi dois euros e pouco. E ali essa caixa... Eu não sei se tá escrito ali seis mais dois, né. Acredito eu que venha uns par dele aí dentro mesmo. Eu paguei... Quatro e pouco. Então compensa. Muito. Eu acho que compensa. E aqui mais um daquele lá que eu falei aqui. Só que eu lembro falar porque o valor é muito insignificante. São centavos, né. E aqui eu comprei um macarrão... Um macarrão pra fazer no micro-ondas também. Parece muito bom. Uma quantidade muito boa. Deve ter mais ou menos um quilo de macarrão aqui. Dois e alguma coisa também. É tudo assim. Dois e pouco. Um e pouco. É tudo assim o preço aqui. E a sacola... Opa! Tem mais pra ele. Mais um sabonetinho. Que custou alguns centavos de erro. É... E a sacola de cinco centavos que eu tô comprando demais até, né. Eu tô esquecendo, mano. Eu preciso levar as minhas. Eu nunca lembro de levar. Acabo comprando sacola toda vez. Então essa foi a quantidade com 29 euros. Essa foi a quantidade de coisas... Que eu achei muita coisa. E eu peguei coisas que são caras, né. Chocolate mesmo. Magno. É... A barra de chocolate. Batatinha frita é caro. Principalmente no Brasil, né. Pizza não é barato. Eu achei muito em conta. Eu fiquei... Tipo assim. Eu nem fico preocupado com o valor de pagar. Porque a gente já sabe que é em conta. E finalmente dessa vez eu já usei o cartão de crédito internacional. Agora deu certo. Que tava meio enrolado. Agora deu certo. Quero ver quanto que vai vir na fatura depois, né. De 29 euros. Deve ir lá pros 35. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É mais pra vocês terem uma ideia aí. Do que dá pra fazer com... Com euro. O euro aqui é muito forte, cara. Imagina você ganhando o salário daqui em euro. É show de bola. Não tem o que falar. Com mil euros você faz muita coisa. Muita coisa. Realmente é impressionante, viu. E fora que as coisas... Onde você vive. Onde você fica aqui. Tudo que você faz é com muita qualidade, sabe. As coisas muito bem... Tudo muito bem feito. Muito organizado. É outro naipe, cara. Isso que eu tô em Madrid, né. O pessoal fala que nas outras cidades é bem mais barato. Eu tô em Madrid ainda. Quando eu for pra Albacete e pra Alicante... Aí eu faço alguns vídeos pra vocês também. Pra vocês terem uma ideia da diferença de preço. E eu quero conhecer outros países aqui da Europa. Se Deus quiser também. Tô programando aí. Aí eu vou falando pra vocês aí. Vou fazendo uns vídeos aí. Pra vocês terem uma ideia. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Eu vou colocar no YouTube. Se você gostar, deixa o seu like. Compartilha aí. Dá uma força, beleza. Fiquem com Deus aí. Tudo de...